O trono de Deus está ali, e Deus está sentado no trono, e o desgraçado, sem vergonha do Satanás, ele fica aqui do lado de Deus, e ele fala bem assim, olha o pecado do Fonseca, aí olha para Deus, olha o pecado do Fonseca, olha o pecado de Jeziel, olha o pecado lá do Roberto, olha o pecado da Camila, e Jesus Cristo fala bem assim, o meu sangue libertou, o meu sangue curou, o meu sangue salvou. Oh, Deus, Jesus, Jesus, é Jesus o advogado, agora tem uma coisa, ele vai voltar como juiz, e quando ele voltar como juiz, aí não tem mais a defesa, ele agora vai te julgar, então em nome de Jesus, prepare, não é isso, prepare a sua vida, prepare o seu coração, para que você possa ser realmente achado digno de entrar nos reis dos céus, amém? Amém, irmãos, amém. Irmãos, nós falamos uma série de mensagens sobre o poder da oração, e nós falamos sobre a oração de Jesus no Getsemane, e eu pude explicar para os irmãos sobre o que aconteceu ali, e depois eu falei para os irmãos sobre o poder da oração da igreja, quando nós falamos que, quando você começa a orar, o Senhor manda anjos, enquanto você está falando, Deus já está respondendo, e hoje nós vamos passar para um outro texto, um texto sobre também uma outra oração de Jesus. E é interessante porque hoje no Brasil é conhecido como Domingo de Ramos, isso é o Domingo de Palmas, que a gente fala, é o domingo que antecede a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é assim? Então, no próximo domingo Jesus vai estar ressuscitando, mas nesse domingo ele está vindo para Jerusalém, e ele vem para Jerusalém montado num burrinho, como aquela expressão mais humilde que ele podia ter, ele vem como humilde, como um rei, mas sobre um burro, sobre um vumentinho, caminhando para Jerusalém, e ele chora sobre Jerusalém, e ele diz para Jerusalém tudo aquilo que ele queria que Jerusalém tivesse feito, ou acontecido, ou aceitado dele, mas ele sabe que está chegando os momentos finais da vida dele. Jesus Cristo sabe que naquela semana ele vai ser crucificado, ele vai morrer na cruz do Calvário, pelo seu pecado, pelo seu pecado, pelo seu e pelo meu pecado. Eu fico imaginando, né, como eu me sentiria, como eu ficaria, se eu estivesse realmente sabendo que daqui cinco dias eu iria morrer. O que eu faria? Quais seriam as minhas atitudes, né? Nesse domingo o Senhor então começa a ir ali para esse lugar, mas durante esse tempo que ele está ali, durante essa semana que ele está ali, agora ele vai ao cenáculo. O cenáculo é o que a gente chama aqui em inglês de upper room, né, o segundo andar de uma casa que estava separado, aonde ele teve ali aquela ceia com os discípulos, aonde ele teve toda aquela comunhão, onde ele orou pela ceia, ele orou pelos discípulos, e no final daquele momento, no final daquele momento onde ele está orando pelos discípulos, ele então diz também para Judas, né, vai e faz aquilo que você tem que fazer. E os discípulos na verdade não estavam entendendo direito o que Jesus estava falando, e Judas sai, e Jesus então continua ali depois orando um pouco mais pelos seus discípulos. E é esta oração que nós vamos estudar no dia de hoje. Esta oração se encontra no livro de João, no capítulo 17. Se você puder abrir a sua vida então, no livro de João, no capítulo 17, o texto todo, o texto todo de João 17, é a oração do Senhor Jesus. Eu gostaria de ler com você só alguns versículos, eu vou passar por cima só de alguns versículos, mas eu quero que você em casa, você possa ler toda essa oração de Jesus. O texto vai do capítulo 1, não, do capítulo versículo 1 até o versículo 26. Até o versículo 26. E o versículo 1 diz assim, E depois, no versículo 7, ele diz, E no final, no versículo, mais adiante, 22, diz, Deus, nós estamos graças por essa palavra lida e essa palavra maravilhosa colocada diante de nós. Nós pedimos, ó Deus querido, que a tua paz, a tua unção, a tua proteção esteja sobre nós. E ó Deus querido, o Senhor continua sendo o nosso advogado fiel, O Senhor continua sendo, ó Pai querido, aquele que intercede, ó Pai, diante do Pai com nós. O Senhor continua, ó Deus querido, sendo aquele, ó Pai querido, que pagou o preço pelos nossos pecados. E nós estamos graças por isso, ó Deus querido. E às vezes, ó Pai querido, nós no nosso dia a dia, na nossa correria, nós esquecemos, ó Pai querido, do sacrifício tão precioso, do teu sacrifício na cruz do Calvário por nós. Mas nessa noite, Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, ó Deus querido, que você venha e possa fazer morada no coração de cada um de nós que estamos aqui. E que o teu Espírito, ó Deus querido, que o Espírito Santo de Deus, possa ter livre acesso aos nossos corações, à nossa mente, ao nosso entendimento, que nós possamos dar vazão, dar lugar agora, ó Deus querido, para aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nessa noite. E que ao sairmos daqui, ó Pai querido, nessa noite, possamos, ó Pai querido, não só ter entendido um pouco mais do teu sacrifício, mas que possamos entender um pouco mais daquilo que o Senhor quer que nós façamos. Mas, ó Deus querido, em nome de Jesus, ó Pai querido, em nome de Jesus, eu te peço, ó Deus querido, que nessa noite nós não só possamos entender aquilo que tu queres, mas, ó Deus querido, que nós possamos sair daqui resolutos, ó Pai querido, de que vamos fazer uma mudança no nosso comportamento, vamos fazer uma mudança, ó Pai querido, das nossas ações, e vamos procurar estar cada vez mais perto de ti. Não porque somos merecedores, ó Deus querido, mas porque o Senhor pagou um grande preço por nós. Em nome de Jesus. Amém. O poder da oração. Pastor, essa palavra é forte, é o poder da oração, e tanta gente coloca tanta coisa na internet, tanta gente coloca tanta coisa no Facebook sobre o poder da oração, e tantos de nós temos tantas experiências diretas com Deus sobre o poder da oração quando nós buscamos a Deus. É engraçado, né, e o pastor aqui não está apontando para ninguém, porque se eu estou apontando para lá, tem quatro dedos apontando para mim, né, mas quantos de vocês, às vezes, nós estamos passando por alguma dificuldade, nós estamos passando por algum problema, e quando nós estamos naquele problema, parece que a gente sente uma vontade, uma carência tremenda de buscar a Deus. É assim com alguns de vocês? É, né? E é assim também porque o pastor sabe, que às vezes no culto de oração, uns que não costumam vir, aparecem, né, e outros depois não aparecem. E uns vêm, depois não vêm, vem, não vêm, e aí você fica bem assim, poxa, recebi a bênção, parece que você recebeu a bênção e esqueceu que o Senhor quer que você continue. Imagina o seguinte, irmão, se quando você começa a orar, o Senhor responde aquilo que você quer, e Ele te dá aquela bênção, imagina se você fosse assim todo dia, semana toda e todo mês. Quanto mais coisas você poderia ter do Senhor, e às vezes você não tem, não está recebendo, porque você mesmo não está buscando. Porque você mesmo está priorizando na sua vida aquilo que Jesus Cristo quer, aquilo que Deus quer, que você priorize, que é o encontro, o dia-a-dia, o cara-a-cara, a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Vamos dar ideia dessa palavra? Precisamos nos aproximar, precisamos procurar, precisamos querer falar com Deus, porque o Senhor quer falar conosco. O livro de Gênesis nos diz que todo, todo final da tarde, o Senhor vinha para conversar com Adão. O Senhor tinha necessidade de conversar com Adão, e Adão conversava com o Senhor. Meus irmãos, o Senhor quer conversar com você, com você, com você, com você. O Senhor quer ter um relacionamento contigo, o Senhor quer contar para você aquilo que está no coração dele, o Senhor tem o melhor para você, mas é necessário que você busque ao Senhor em oração. Busque ao Senhor, falando com o Senhor, busque falar com o Senhor. Nosso Jesus Cristo, Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele agora estava ali naquela semana. E nessa semana, que nós estávamos indo para a semana do martírio, a semana onde Ele iria ser crucificado por nós, ali na cruz do Calvário, Ele estava agora diante de tantas coisas que Ele podia fazer. Mas diante daquela aflição, diante de tudo que estava para acontecer com Ele, Ele achava tempo para orar por aqueles que eram seus. achava tempo para orar por aqueles que eram seus. Irmãos, quantos de nós, na hora da nossa aflição, a única coisa que nós não podemos lembrar, não conseguimos lembrar de ninguém, nós só lembramos de nós mesmos, né? Oh meu Deus, me tira disso. Oh meu Deus, me tira daqui. Oh meu Deus, me livra. Nós não conseguimos isso, mas o Senhor Jesus, diante da aflição, diante do problema, diante da dificuldade, Ele lembra de você, Ele lembra de mim, Ele lembra de você e de você. E Ele pede a Deus por você. E Ele pede a Deus por mim. Ele implora a Deus por mim. Esse texto de João, capítulo 17, como eu disse, ele acontece lá no Cenáculo, depois que ele ceia aquela ceia, antes de ele ir lá para o jardim de Getseman, ele então agora vai orar com os seus discípulos, e João relata, João escreve essa oração. E essa oração, lá pelos anos de 1557, eu creio, teve um escritor, teve um grande teólogo, o nome dele era David Schittreus, David Schittreus, que era um luterano alemão, ele deu a essa oração, um nome muito, muito, muito forte, ele deu a oração sacerdotal de Jesus. Então ela não é conhecida como oração sacerdotal, desde o começo da igreja. Ela começa a ser conhecida como oração sacerdotal do Senhor, a partir daí dos anos 1600, 1557, quando esse teólogo dá esse nome para ela. E essa oração é tremenda, porque essa oração, o Senhor Jesus coloca diante do Pai a vida dele, ele coloca diante do Pai a vida dos seus discípulos, e ele coloca diante do Pai a vida da igreja, a sua vida e a vida. E é interessante entendermos uma coisa, irmãos, porque quando nós tratamos de igreja, quando nós tratamos de oferenda, quando nós tratamos de sacrifício ao Senhor, no passado, sempre era necessário o quê? Tinha o sacerdote, e ao sacerdote eram trazidas o quê? As oferendas, o sacrifício, eram trazidos os animais, que seriam degolados, ou que seriam mortos, para expiação dos pecados. E nesse texto, Jesus é o sacerdote, irmão Cristina, mas Jesus também é a oferenda, ele é o sacrifício, ele é que vai ser degolado, ele é que vai ser morto pelo seu pecado, pelo meu pecado. Ele é o sacerdote, mas ele também é o sacrifício. Ele também é aquele que vai ser imolado por mim e por você, pelo meu pecado e pelo seu pecado. Nessa noite, nessa oração, o Senhor Jesus, ele nos mostra três maneiras pelas quais nós devemos orar. Existem outras orações, como o Pai Nosso, nós vamos estudar lá no futuro, onde o Senhor nos ensina outras coisas. Eu quero dizer o seguinte, irmãos, que nós não podemos nos pegar a vãs repetições. O que o Senhor disse? Quando você for orar, não façam como aqueles que simplesmente ficam repetindo a mesma coisa sem entender o que está falando. Então, o Senhor quer que você converse com Ele. Você pode decorar toda aquela oração, mas se você só decorar e só falar por falar, sem entender o que você está falando, ela não tem valor diante do Senhor. É necessário que quando você fala com o Senhor, o Senhor conheça exatamente o que está no seu coração, Luciano. O que está no seu coração. O Senhor sabe já a oração do seu coração. A Bíblia diz que antes mesmo de nós pedirmos, Ele já sabe. Mas Ele quer ter uma comunicação com você, da Bíblia comigo. E nesse texto, a primeira coisa que nós vemos nos versos iniciais é que o Senhor diz que Ele quer que o Pai seja glorificado. A primeira coisa que Jesus faz nos primeiros versículos do capítulo 17 de João, Ele intercede por Ele mesmo, Márcio. Ele pede por Ele mesmo. Ele pede por Ele mesmo. Ele lembra o Senhor Deus, Ele lembra a Deus aquilo que Ele fez. Aquilo como Ele chegou até ali, que Ele foi fiel ao Senhor, que Ele foi glorificado, que Ele disse do Senhor para as pessoas que estavam ali. E Ele disse, mas Senhor, a glorificação final vai ser ali na morte. eu continuo te glorificando, eu continuo te apresentando ao mundo que não te conhece, mas o mundo só vai te conhecer quando eu for sacrificado na cruz do Calvário e eu vou te glorificar até a morte e morte de cruz. Jesus cumpre, Tony, aquilo que Deus tinha preparado para Ele. A missão que o Senhor tinha dado a Ele, Ele leva até o final. não foi fácil. E quantos de nós, quantas missões são dadas a nós e nós às vezes não conseguimos chegar até o final. Não foi fácil. Mas o Senhor agora diz para Deus, eu te glorifico e o Senhor também me glorifica. Jesus nos ensina aí que nós devemos orar por nós mesmos. E a palavra de Deus diz, orai para que não caiais em tentação. Aquele que está de pé, cuidado. Por quê? Para que Ele não caia. Irmão, sabe qual é a mentira tremenda de Satanás que eu tenho aprendido nos últimos anos na igreja? Satanás diz para você que você é muito espiritual. Ah, você é espiritual. Você lê a Bíblia muito. Você fala muito de Deus. Você gasta tempo com Deus. Ah, você é diferente do Carlos. Você é diferente do Gessiel. Olha como é que você é diferente. Sabe o que vem depois disso, irmãos? Satanás, quando ele fala assim com você, você tira ele do seu caminho. Porque ele está fazendo de você, ele está dando para você honra, honra, honra. Porque quando você tem honra, você acha que você tem o direito de ter aquilo que não é para você ter. E aí eu digo para você, Satanás vem e você cai. E quando você cair, ele vai começar a acusar. Está vendo? Você não vale nada. Você é isso, você é isso, você é isso. Ele te elogia muito para que você suba. Aí quando você sobe muito, você cai no pecado. E aí ele te abandona e vai falar com você, está vendo o que você é? Você não vale nada, você não presta. Esta é a maior mentira de Satanás. Aquele que está de pé, ore por aquele que não está. Mas ore para que você também não caia. E a palavra de Deus nos ensina para que nós possamos orar por nós mesmos. Orar por nós. Pedir ao Senhor que tenha compaixão do nosso dia. Pedir ao Senhor que continue nos dando saúde, trabalho, mas acima de tudo entendimento, discernimento vindo dele para fazer a vontade dele. E diariamente, irmãos, nós somos colocados diante disso. E muitos de nós levantamos os nossos dias, levantamos as nossas camas e ao invés de falar glorioso, vitorioso, bendito seja o nome do Senhor que me deixou acordar. Nós simplesmente levantamos de toda correria, estou atrasado para o meu trabalho, não sei o que lá que aconteceu com o meu carro e você lembra de tudo, menos do Deus que te deu aquele dia para o filho. E você não lembra de pedir para você. Deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Se você não estiver bem com você mesmo, Heber, nem você a Deus com você mesmo, nem você Karina com você mesmo, nem você ou com você mesmo, se você não estiver bem com você mesmo, quão bom você pode ser para o seu filho Nicolas e para Cris? Quão bom? porque você não tem resolvido dentro de você aquilo que o Senhor quer que você resolva. Então você não vai poder ser bênção na vida de ninguém se você não está resolvido na sua vida espiritual com Deus. É necessário que nós fossemos o Senhor Jesus entendamos esta realidade do Senhor. Ele está pedindo que você ore, que você peça, que você interceda por você mesmo dizendo, Pai, por mim mesmo eu não posso, mas a jornada que o Senhor me deu, eu vou fazer porque o Senhor está colocando ela para me fazer. Sabe o que eu aprendi irmãos, na semana retrasada, eu falei com os dois membros da igreja sobre isso? Porque a palavra de Deus diz que nós não podemos o quê? Que o Senhor não vai deixar que nós sejamos tentados mais do que nós podemos o quê? Suportar. Na semana passada, depois que eu conversei com o irmão Nelson aqui, vocês lembram que eu mostrei a vocês o irmão Nelson, ele estava todo espancado pelo filho porque ele apanhou do filho antes de vir para a igreja do mundo passado e nós oramos por ele, e nós podíamos por ele e durante a semana o irmão Nelson me chamou e ele falou assim, pastor, eu quero te agradecer porque o Senhor pediu a igreja para orar por mim. Eu falei, Nelson, foi um prazer, a igreja ora por você, a igreja sente aquilo que você sente porque é assim que nós estamos fazendo. Se o Neri está passando mal, eu tenho que sentir pelo Neri. Não é falar, está vendo, está passando mal, por que mandou? A gente avisou, ele foi por onde ele foi e chegou onde chegou. É o seu pé, é o seu dedo que você está acusando. nós temos que sentir com ele, tentar que ele não chegue nesse momento, mas não adianta nós acusarmos. Mas quando eu falei para o irmão Nelson a semana, e eu falei, irmão Nelson, a igreja está orando por você, e nós sentimos como o Senhor sente. O irmão Nelson falou comigo no telefone, pastor, a culpa foi minha. Eu não consegui me comunicar com ele, como eu sabia que eu devia me comunicar. e naquela hora que ele falou isso, irmãos, eu pude ver claramente o amor de Deus por mim e por você e por você. Se o Nelson, um homem como eu, como você, consegue ter tamanho amor por um filho, como é o amor de Deus por nós? E aí, o irmão Nelson falou para mim assim, pastor, se Deus me deu esse fardo, é porque ele sabe que eu posso suportar. Irmãos, Deus falou uma coisa para mim, Jesus, é o que é você, Marta, é você, Giza. Deus tem um standard de você maior do que você mesmo tem de você. Porque ele diz, eu não vou deixar você, eu vou deixar só ir até onde você pode, mas nós não acreditamos nisso. Mas Deus acredita, Robson, Deus sabe que você pode mais do que você mesmo pensa que você pode. Mas o necessário para chegar nessa situação, irmãos, é nós buscarmos a Deus para nossa vida individual. Deus, eu preciso de Ti, Deus sem Ti, eu não sou de quem. Deus sem Ti, eu não consigo nada. Quando eu cheguei da América, eu lembro, em 1986, eu tive um patrão de um credo lá em Nova York, e ele era muito sábio, muito inteligente, né? E ele tinha uma capacidade tremenda, duas ou três faculdades, mas quando ele conversava comigo, e eu simplesmente mal falava inglês quando eu cheguei, estava me estudando, estava indo, estava vindo e voltando, e ele às vezes eu falava umas palavras, como é que você sabe essas palavras? Eu falava, eu não sei como é que eu sei essas palavras, mas eu sei essas palavras de estudar essas palavras na palavra de Deus na Bíblia. Porque irmãos, a Bíblia tem um dicionário maravilhoso. Se você entender a Bíblia, o seu vocabulário vai mudar. Quando você começar a ler a Bíblia, o seu vocabulário vai mudar, porque aqui Deus está falando com você de maneira tremenda. E eu quero falar uma coisa para você, Deus está aqui na palavra dele, esta é a palavra inspirada de Deus, esta é a palavra que Deus deu aos discípulos, aos apóstolos, aos profetas para passar para você. Coma, beba, aprenda, comunique-se com Deus através da palavra de Deus. Busque a Deus, o Senhor Jesus disse, Ele orou por Ele mesmo, você também deve orar por você mesmo, você deve pedir por você, você deve perguntar ao Senhor o que Ele tem para você, o que Ele pensa em você. O Senhor Jesus glorificou a Deus através da obediência que Ele teve ao Senhor. E quantos de nós somos desobedientes diante de Deus? Eu gosto das crianças, eu gosto também dos adolescentes, e eu quero falar para os irmãos em nome de Jesus, que eu espero em nome de Jesus que Deus levante nessa igreja um jovem entre 25 e 30 anos de idade para tomar conta dos adolescentes, porque eu já tenho 50, né? E eu estou aqui com os adolescentes, mas essa semana quando eu vim, eu falei com a Érica, a Érica, eu não sou a pessoa certa para estar lá, mas eu vou vim, sabe por quê? Porque eles são o futuro de Amor. Agora Deus vai levantar no meio de um de vocês um que vai entender que esse trabalho é seu e que você precisa levar de frente esse trabalho na igreja. E quando eu estava aqui essa semana com os adolescentes, porque a gente tem um momento de perguntas e respostas, e sai aquela pergunta que vocês não podem entender. Por exemplo, de onde veio o preto? Adão realmente teve sexo com as filhas dele ou não? Essas são as perguntas. Mas no meio dessas perguntas, dessas respostas, um dos adolescentes que vem aqui que não é crente, ele olhou para mim e na frente dos adolescentes e disse, pastor, eu conheço uns que vêm na igreja no domingo, mas durante a semana eles não valem nada. Irmãos, o coração do pastor ficou constrangido e eu chorei dentro de mim. Eu disse, não siga o exemplo dele, mas busque o Deus que pode dar a você o diferencial para que você não seja como ele. Vai só e por ele. Você pensa que ninguém vê o que você está fazendo? Se um adolescente que nem membro da igreja é, pode falar de algum que faz, imagina os que estão aqui. O Senhor quer que nós tenhamos comunhão com ele. O Senhor quer que nós sejamos um corpo só, mas que possamos ser um corpo só e tenhamos comunhão com o Senhor, é necessário buscar ao Senhor em oração. Jesus Cristo nos ensina isso nessa oração. Ele intercede a Deus pela vida dele e diz, Senhor, eu te glorifiquei e vou continuar te glorificando até o fim. A missão que Deus deu para você, irmão Maria, para você, Meg, para você, Fonseca, você vai levar até o fim? A missão que deu Deus para você, irmão Cristina, para você, Paulinho, você vai levar até o fim? A única maneira de levar essa missão até o fim é dizer ao Senhor, Senhor, seja glorificado o Senhor em minha vida e não eu, mas o Senhor possa viver. Mas em segundo lugar nessa oração, no versículo 6 ao versículo 8, Jesus revela aos seus discípulos, ele diz aos seus discípulos que eles receberam a mensagem de Deus. E é interessante o seguinte, quando eles recebem a mensagem de Deus através de Jesus, Gesiel, eles estão recebendo o próprio Deus, porque Jesus é o próprio Deus. Quando você recebe a mensagem de Jesus, você recebe o próprio Jesus, você recebe o próprio Deus em sua vida. E ele então diz para os discípulos, ele começa a segunda parte da oração e nessa segunda parte da oração, o Senhor nosso Deus nos ensina a orarmos por aqueles que são nossos. Ah, pastor, não tenho ninguém? tem sim. Tem família, né? Tem a família da igreja que todo mundo está aqui, que é a sua própria família, que nós somos todas famílias do Senhor Jesus. E o Senhor agora, irmãos, ele começa a orar pelos seus discípulos. Ele diz, eu não peço pelo mundo, não agora. Porque na verdade, o que Jesus Cristo é? Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Mas nesse momento, depois que ele pediu por ele mesmo o dângelo, ele começa a pedir pelos seus discípulos. E ele diz, olha, o Senhor sabe que eles não são do mundo, eles são Deus. Caique, você não é do mundo. Rosângela, você não é do mundo. Adil, você não é do mundo. Cláudia, você é de Deus, você não é do mundo. E o Senhor Jesus sabe disso, ele diz, eu peço agora pelos meus discípulos, eles são Deus. E ele disse, eu consegui mostrar a eles a tua palavra, eles entenderam a tua palavra, menos aquele que foi o filho da traição. Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, porque a gente fala do filho da traição sobre Judas, porque eu quero falar uma coisa com vocês também bem clara nessa noite. É que Judas, ele foi para o inferno, mas ele não foi predestinado para ir para o inferno. A decisão de ir para o inferno foi do próprio Judas. Porque se ele não tivesse traído Jesus, outro trairia. Teria outro. Mas ele, o seu coração, o seu próprio coração, ele decidiu que iria para ir Jesus. E até a última hora ele teve a oportunidade de se reconciliar com Deus. O Senhor Jesus deu a ele a oportunidade, ele lavou os pés de Judas, como ele lavou os outros discípulos. Ele estava diante daquele cenário, ele poderia ter entendido quem o Senhor Jesus era, mas ele endureceu o seu coração e preferiu ficar do lado do Satanás. Eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos, que a gente às vezes não entende. A gente acha que a vida passa e tudo passa e nós não conseguimos pensar no depois. Irmãos, o inferno é um lugar desgraçadamente horrível. O inferno é um lugar que você não quer que o seu pior inimigo esteja lá. Eu vou falar uma coisa para você, o inferno não é uma quantidade somente de tempo de cinco anos ou de dez anos. O inferno ele é eterno. Ele é para sempre. pensa na dor de dente. Agora pensa na dor de dente e uma queimadura na mão. Agora pensa na dor de dente e uma queimadura na mão e uma aflição no coração. Agora pensa nisso tudo e pensa na fogueira e você dentro é assim, mas não é assim só um minuto não. É assim eternamente amargurado, acusado, queimando no fogo com o diabo com os seus eixos. E a única pessoa que pode levar você para lá é você mesmo. A única pessoa que pode levar você para o inferno é você mesmo. Porque se você entender o sacrifício de Jesus e deixar que Jesus entre em sua vida, ele vai mudar a sua vida, a sua vida, a sua vida. E Jesus agora ele começa a orar, ele começa a interceder pelos seus discípulos e ele ora por eles. E ele antes, um pouquinho antes ele tinha dito para os discípulos, olha, eu falo essas palavras para vocês para que a minha alegria esteja em vocês. eu quero falar uma coisa para você, você tem a responsabilidade de orar pelo seu marido e de orar pela sua esposa. Você tem o direito de fazer isso, de orar pelos seus filhos, pelos seus familiares, mas essa é a responsabilidade o Senhor está te ensinando porque ele fez assim com aqueles que eram seus. Eles eram a verdadeira família do Senhor Jesus e o Senhor se preocupou com eles. irmãos, quando nós éramos adolescentes, eu estava falando hoje com minha mãe por telefone e a gente estava tentando lembrar, quando eu era adolescente nós aceitamos Jesus e no meio de toda a família, na família de minha mãe eram dez irmãos e irmãs, no meio do meu pai, são mais quatro irmãs, ninguém de toda essa família tinha Jesus como salvador, ninguém. Ninguém. E nós aceitamos Jesus, nós começamos a orar pelos nossos familiares, a orar pelos familiares. E às vezes a oração, na nossa maneira de ver, porque eu era talvez quando eu cheguei na idade do Johnny, na idade do Samuel, na idade das crianças, você começa às vezes a falar e orar pelos parentes sem entender como orava para o meu pai. Orava, orava, orava para o meu pai e doze anos depois Deus salvou meu pai. Hoje, meus queridos, amados irmãos, da família do meu pai, das três irmãs, só uma mãe que não aceitou Jesus e uma sobrinha de uma mãe que já aceitou Jesus, as outras três irmãs já aceitaram. E do lado da família de uma mãe, todos aceitaram Jesus. E dos meus primos de papai que detestavam o Evangelho, dos meus primos agora, não dos filhos, dos meus primos, da outra geração, já existem três pastores. Porque uma família aceitou Jesus e começou a orar pela família. Irmão, você quer ver graça na sua família? Você quer mudar a sua geração dele? Você quer mudar a sua geração de mãe? Comece a orar pelos seus familiares. Ore pela sua mãe, ore pelo seu pai, ore pelo irmão do seu pai, pelo irmão da sua mãe, ore pelos seus familiares. E possa ser que você não veja agora, você possa ver como eu estou vendo agora e tenho o privilégio de ver isso. Mas a próxima geração, o Senhor Jesus vai salvá-los para Cristo, porque você tem a responsabilidade de fazer, tem o direito de fazer e acima de tudo, você não quer ver um familiar seu para sempre no inferno, sendo deixado para lá, abandonado, junto com o diabo, com os seus anjos. É importante que nós entendamos isso, irmãos. É importante que nós entendamos isso. No começo dos anos, agora, dos anos 900, e agora adivino aqui para metade dos anos 900, somente 10% do mundo que a gente conhece hoje como nosso mundo, América do Sul, África, a Europa, era evangelizado. somente 10% dessas pessoas conheciam Jesus como salvador. A concentração completa do evangelho de Deus, os cristãos estavam na América do Norte, na Europa, na Austrália e na Nova Zelândia. Hoje, irmãos, 70% do cristianismo está lá e não aqui. Vocês sabiam que hoje, lá na Nigéria, lá na Nigéria, existem mais anglicanos numa igreja do que toda a igreja anglicana e episcopal da Europa, nos Estados Unidos e também na Grã-Bretanha, que é a Inglaterra, todo mundo junto. Em todas essas igrejas juntas, onde essas igrejas foram criadas, foram formadas, nelas, existem todos esses países juntos, menos crentes nelas, anglicanos, do que na Nigéria. Vocês sabiam que hoje, no Brasil, para cada uma assembleia de Deus nos Estados Unidos, existem pelo menos doze assembleia de Deus no Brasil? Para cada uma na América, pelo menos doze. Vocês sabiam que nesse ano agora, aqui na América, quando houve relatório dos batistas, o país que mais batizou no ano passado no mundo todo foi o Brasil? Os batistas, onde eles mais cresceram no mundo todo foi no Brasil, não foi na América. E a proporção de quatro por um. Hoje, esses países são mais fortes do que aqui. hoje, na China, quando chega um domingo, existem mais cristãos nas igrejas da China do que em qualquer lugar dos Estados Unidos e da Europa. Existem mais cristãos lá. A América do Sul está florescendo para o que chega. E a razão deles florescerem é porque existe a preocupação pelos familiares. É necessário, irmãos, que nós acordemos e busquemos a Deus e oremos por aqueles que são nossos. Ore sobre o seu filho, ore sobre a sua esposa, ore sobre o seu marido. Às vezes, é que eu e estamos conversando com alguns casais da igreja até fora da igreja e às vezes a gente começa a conversar e a mulher começa a falar do marido ou então o marido começa a falar da mulher e a única coisa que vem na nossa cabeça é o seguinte, ao invés de falar, você já tentou orar por ele? Já tentou orar por ela? Para ver o que Deus tem para fazer na sua vida. Deus pode mudar a nossa família, a nossa futura geração se nós quisermos e aceitarmos que ele pode mudar. Mas em terceiro e último lugar, o Senhor nos ensina também nessa oração que nós devemos orar pela igreja. Porque ele começa a orar por aqueles que vão aceitar Jesus através dos testemunhos dos seus discípulos. Que é a igreja. Que é você que sou eu. Sabe o que eu vejo hoje, irmãos? Eu conheço um pastor que ele usa muito a expressão picuinha, é uma expressão mineira, eu acho, não é isso? O pessoal de Goiás conhece essa expressão, mas lá tem essa história picuinha, e ele diz, rapaz, eu fico aqui na igreja, essa picuinha, picuinha, lá em Vitória a gente não sabe o que é picuinha, não sabe o que é isso. Em Vitória tem a expressão eca, você conhece o que é eca? É que é nojo, né? Mas assim, lá só tem isso lá em Vitória, é o regionalismo do Brasil. Mas você fica mexendo com picuinha, e às vezes, irmãos, na igreja, nós estamos preocupados com as picuinhas, e as picuinhas não nos deixam ver as coisas grandes que o Senhor tem para nós. Não deixa. E vou falar mais para vocês, irmãos, às vezes na igreja a gente brinca de ficar de mal, mas ninguém sabe que a gente está de mal, né? Eu estou de mal com aquele moni, mas ele não sabe a coisa, eu também não falo. Aí chega, o irmão faz alguma coisa que deixou você meio triste, também com ele eu já não falo. Vai orar por esse irmão como, irmãos? Vai orar? Você está de mal com esse irmão, vai orar por ele como? A igreja vai crescer como? Mas o que Jesus Cristo está falando para a gente é para orar pela igreja, é para orar pelo seu irmão. Se a Luciana fez alguma coisa que me machucou, eu posso lá pedir perdão a Luciana só se ela me falar com o Jesus que machucou ela, né? Porque às vezes você fala para todo mundo menos para a pessoa. Não é assim, não? Fala para todo mundo. Rapaz, ela fez comigo, falou o que não devia, fez o que não devia e você vai falando e todo mundo sabe menos a pessoa. Eu já botei para vocês aquela história lá em Nova York, não é isso? Daquela mulher que ficou zangada comigo lá na igreja por alguma razão e eu sei qual foi a razão e eu não devia ter agido com ela como eu agi e eu pedi desculpa, né? porque na igreja quando eu terminava o culto eu falava olha irmãos, antes de sair do culto vamos escutar ali o Roberto tocar no piano, né? Primeiro que a gente queria louvar a Deus e sair do culto com inspiração e segundo porque o Roberto preparou o piano a semana toda para tocar e na hora que ele ia tocar o piano parecia uma feira na igreja, terminava naquela confusão toda na igreja você está ainda na casa de Deus você acabou de ouvir a palavra de Deus e quando termina o culto parece que é uma feira ah, você viu que eu ganhei essa semana começa uma bagunça dentro da igreja vai para fora conversar continua no espírito ora a Deus agradece a Deus o que ele fez e eu por acaso pedi àquela irmã para ela não fazer o que ela tinha que fazer eu falei, por favor quando eu terminar o culto você por favor fica quietinho e aquela irmã era líder dos diáconos da igreja ô Jesus e quando acabou o culto eu tinha que acabar de pedir antes do culto para ela não fazer aquilo e na hora que acabou o culto ela levantou e começou ô lá embaixo hoje quem me dá os cinco dólares daqui cinco dólares dali e eu disse cheio de razão e fui lá e falei eu não te falei para não fazer isso quem sou eu para falar com alguém e não fazer nada e aquela irmã fechou que nunca mais quis falar comigo e passou ano dois anos três anos e eu pedi de perdão desculpa e aquilo virou bom para ela porque ela na igreja ela estava lá nos diáconos a verdade era líder dos diáconos ela estava nos diáconos e ela tinha um grupinho na igreja que gostava dela mas agora que ela estava brigada comigo agora virou uma coisa na igreja porque ela estava brigada com Henrique na igreja com Carlos era uma confusão então foi crescendo aquilo e quanto mais botava massa naquilo ela gostava aí ela foi se enchendo de razão ele está errado ele me pediu perdão mas eu não perdoo eu perdoo mas não me esqueço vai ficar o tempo todo falando daquilo e ficou aquilo nessa vida e não tinha jeito e aí nós fomos no enterro de um dos melhores amigos dela e quando a gente estava indo para lá para aquele enterro e na hora que estava aquele enterro ali no funeral estava aquele morto ali no caixão e morto no caixão é uma coisa complicada porque ele não fala nada e você tem medo de ele levantar e falar com você parece que ele vai falar com você eu acho que na América eles botam ele todo bonitinho parece que ele vai falar com você alguma coisa e eu fui passando fui passando fui conversando e eu não vi fiquei ali vendo o morto conversando com a esposa do morto e ela chegou e agora eu estava de costas estava aqui a esposa do morto estava aqui o morto e quando eu vi eu estou de cara para ela com ela e eu me esperava e ela não lembrava e eu olhei para o morto e olhei para ela olhei para o morto e olhei para ela e o nome dela era Carlota e eu não consegui falar eu falei boa noite carnoite em vez de chamar de Carlota e aí eu comecei a rir e eu falei Carlota agora você fala comigo ou com o povo qual você prefere e aí ela me abraçou e a gente pode voltar a conversar e três anos de briga virou naquilo virou naquilo mas sabe por que irmãos porque Deus criou aquela situação com o morto já pensou com o morto e nós precisamos entender que o Senhor quer nos deixar não como mortos mas como vivos na igreja do Senhor mas nós às vezes estamos matando a igreja do Senhor com a nossa atitude com o nosso comportamento com a nossa raiva com aquilo que não é que o Senhor tem para nós e como eu vou orar por alguém que eu nem converso com ela não oro e como que a igreja vai crescer e como que nós vamos entender ah pastor só está falando isso mas quantas vezes eu perdoar não sei irmãos Jesus falou você perdoar setenta vezes sete não foi isso que ele falou ah pastor não é fácil não é não é não mas é o que o Senhor pediu é o que o Senhor nos ordenou é o que o Senhor nos falou e se nós queremos ver a igreja do Senhor ganhando almas para Cristo não tem outra maneira de fazer não sei assim não tem eu posso tentar inventar o que eu quiser inventar mas eu não vou conseguir chegar nesse ponto 1 João capítulo 4 versículo 13 diz nisto conhecemos que estamos nele e que ele está em nós pois ele nos deu o seu Espírito o Espírito do Senhor está em você? você é conhecido como o Filho do Senhor o Espírito do Senhor habita em você você fala de Deus usa Deus da maneira que você tem que usar no seu comportamento no seu dia a dia Jesus quer que nós estejamos não só orando por nós mesmos não só pelos nossos nossos familiares aqueles que estão mais perto de nós mas ele quer que nós estejamos orando pelo mundo orando uns pelos outros buscando a presença do Senhor para as nossas filhas em Washington há muito tempo atrás mais ou menos no ano 2002 um grupo começou a se reunir para oração eles começaram a orar em um apartamento eles tiravam oito horas por dia para orar e sempre tinha um grupo de duas três quatro pessoas orando e um desses irmãos que estava orando eles começaram a orar para que Deus pudesse libertar a América do aborto irmãos milhares e milhares de crianças são assassinadas diariamente na América por causa do aborto e a igreja às vezes diz não não vou me meter não vou falar é um jeito da mulher escolher o que ela tem que fazer a gente fala assim e deixa a coisa passar e as crianças vão morrendo diariamente e essa família e esse povo começou a orar eles então botaram um tape vermelho na boca e começaram a ir para frente da corte americana da suprema corte e na boca estava escrito life vida e começaram a orar por isso e um dos rapazes que se chama Matt Lockett ele teve uma revelação do Senhor ele disse que em oração ele pôde ver o Senhor respondendo a oração do povo americano para que o aborto pudesse parar em oração ele sentiu de Deus que Deus responderia se o povo realmente orasse e pedisse quantos aqui de vocês oram semanalmente uma vez por vez para que não haja aborto não está na sua gente não está mas está acontecendo não somos a igreja do Senhor não somos nós temos que pedir para que Deus possa ter a missão e esse rapaz disse que ele então quando ele teve essa visão do Senhor ele vendeu a casa dele ele mudou para Washington e agora diariamente ele está em Washington brigando diariamente para que o aborto possa pelo menos não tomar a proporção que tem tomado em todo o país e ele continua testando que Deus vai restaurar essa nação mas ele diz o seguinte o problema de nós americanos ou o problema de nós os imigrantes que estamos na América é que nós detemos e nós temos que parar de viver o sonho americano e passar a viver o sonho de Deus nessa noite o Senhor está falando com você eu quero que você consagre a sua vida para mim através da oração eu quero que você consagre a vida dos seus familiares a mim através da oração eu quero que você consagre a vida da igreja através da oração e o que que é e como é que nós vamos responder ao Senhor Jesus a música que nós ouvimos diz ele é o advogado fiel ele continua nos defendendo diante de Deus porque ele não voltou mas ele está voltando e ele é advogado agora mas ele vai voltar como juiz e quando ele voltar como juiz eu não sei o que você vai responder eu falei para os adolescentes a semana seguinte que quando Jesus Cristo voltar hoje a gente consegue entender melhor uns podem falar videocassete outros podem falar DVD outros podem falar microchip eu não sei o que mas o Senhor Jesus quando nós ficarmos diante dele naquela questão de segundos ou minutos a nossa vida toda vai passar diante dele e diante de nós e quando a sua vida for passando diante do Senhor como você vai se justificar por aquilo que não tem como se justificar o único jeito é se dobrar e pedir perdão peça perdão ao Senhor enquanto se pode pedir perdão arrependa-se enquanto há oportunidade porque naquele dia vai ser tarde demais e não existe uma outra maneira não haverá uma outra maneira de você se reconciliar com Deus abaixa a sua cabeça nesse momento eu sei que esse texto de João é um texto maravilhoso eu posso imaginar como é que os discípulos estavam naquela semana na verdade naquele dia o Senhor Jesus estava falando isso com eles e o Senhor Jesus começa a orar por eles ali e Jesus fala com Pedro olha Pedro você que está dizendo que você é muito forte o carro vai cantar três vezes e você vai me negar ele diz olha ele fala para todos os discípulos olha vocês vão me abandonar hoje à noite ainda vocês vão me abandonar ele sai com os discípulos então ali daquele lugar e ele vai para o Jericema e ali Judas vem com aqueles soldados e Jesus é levado preso para morrer pelo meu pecado pelo seu pecado eu posso imaginar aqueles discípulos a palavra de Deus que quando os soldados chegavam os discípulos saíram correndo os assustados até aquele momento eles não entendiam que Jesus ia morrer ele já tinha feito tudo que ele podia ele protegeu eles enquanto ele esteve aqui mas agora ele pediu ao pai que continuasse protegendo eles porque ele agora já não saia com eles e nessa noite talvez você entrou aqui nessa casa casa de oração um lugar de oração e você ainda não tem esse Jesus como teu salvador você ouve de Jesus seu pai tem Jesus sua mãe tem Jesus seus vizinhos tem Jesus mas você ainda não aceitou Jesus você não tem uma decisão com o Senhor Senhor eu quero estar contigo e nessa noite o Senhor Jesus está perguntando para você ele morreu na cruz do Calvário pelo seu pecado pelo meu pecado para que você tivesse vida e nessa noite o Senhor está te oferecendo vida ele quer te dar vida e a maneira de você ter vida com Deus é aceitar o sacrifício dele na cruz do Calvário para você dizer Senhor eu reconheço que eu pequei e eu sei que por mim mesmo vou continuar pecando mas o Senhor pode perdoar os meus pecados e me dar a vida eterna e nessa noite eu quero perguntar para você se você ainda não tem certeza de vida eterna não tem certeza que se você morrer agora ou quando sair desse templo você não sabe para onde você vai se você não tem certeza do que vai acontecer para você essa noite é a noite que Jesus está falando é a noite que você se arrepender e pedir para Jesus morar no seu coração a igreja está orando por você eu quero perguntar se você nessa noite não tem certeza da salvação mas quer ter confiar em Jesus e aceitar o sacrifício Jesus da cruz do Calvário por você ele orou por você ele morreu por você se você quer aceitar esse sacrifício dele por você levante a sua mão eu quero lá por você levante a baixo eu quero lá por você não tenha vergonha levante a sua mão pastor eu entendi essa mensagem Jesus veio e morreu por causa do meu pecado mas ele quer me dar a vida eterna e eu quero ter vida eterna com o Senhor eu quero aceitar eu aceito o sacrifício Jesus por mim na cruz do Calvário não tem ninguém olhando para você só Deus e nesse momento o Espírito Santo está falando no seu coração o Espírito Santo está te incomodando não resista ao Espírito Santo e Deus diz pastor eu entendi essa palavra não aceito Jesus como meu Salvador você não está aceitando nessa igreja nem um pastor você está aceitando Jesus ninguém pode te levar ao céu igreja nenhuma te leva ao céu só Jesus se você entendeu essa palavra e quer aceitar Jesus como seu Salvador levante a tua mão ali abaixo eu quero lá por você levante a tua mão não tem medo levante a tua mão e se você nessa noite ouviu essa palavra e você precisa melhorar a sua vida de oração com o Senhor você tem que orar mais por você mais pelos seus familiares mais pela igreja e você entende isso o Senhor está falando isso por você levante também sua mão abaixa amém pode baixar diga pastor eu vou tomar um compromisso de orar amém pode baixar amém amém pode baixar pastor eu vou também pode baixar pastor eu quero tomar um compromisso de orar eu quero orar mais ao Senhor levante a sua mão não tenha vergonha amém pode baixar amém Deus Deus achamos graça Deus querido pela tua palavra e nós agradecemos Deus querido porque apesar de todas as aflições de todas ó Pai querido as perturbações as dificuldades e as barreiras que Satanás tentou colocar diante de ti o Senhor glorificou o nosso Deus até o fim e glorificou o Senhor morrendo na cruz do Calvário por mim e por cada um que está aqui nessa noite Deus obrigado Jesus por esse sacrifício obrigado ó Deus porque o Senhor teve compaixão de mim e de nós e ó Deus que nós possamos ó Pai querido entender essa responsabilidade que temos contigo porque o Senhor foi tão bom de falar conosco e buscarmos a tua presença buscarmos o teu querer para as nossas vidas individuais para as nossas famílias e para a nossa igreja ajude-nos a sermos ó Deus querido em nome de Jesus ó Pai querido fiéis a tua palavra hoje para todo o céu amém amém chegamos ao final do culto o pastor só queria dar alguns avisos rapidinhos primeiro